Olá, nível 2! Vamos para a nossa aula da segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Nós vamos lá no nosso livro de idade, em letra, página 22. Vamos lá? Tirar de letra. O que vai acontecer agora? Nós vamos aprender a escutar uma nova historinha. Então, cada parte, cada página do livro, nós vamos ouvir uma parte da historinha que vocês vão descobrir já já o nome, certo? Então, vamos continuar. Desembaralhe as letras e descubra o título de outra história que você vai ouvir. Ordenar as letras nos quadrinhos e ler o título resultante com a ajuda dos professores. Então, vamos lá? O quadro, esse quadro aqui, estão vendo? A prof fez ele aqui. Como que nós vamos fazer? Numeral 4. Qual letrinha está no numeral 4? Estão vendo? Qual letrinha? Letrinha G. Muito bem. Próximo. Qual letrinha está no numeral 5? Qual? Muito bem. Letrinha U. Qual letrinha está no numeral 6? Qual letrinha? Letrinha R. Qual letrinha que está no numeral 7? T. Novamente, a letrinha L. Muito bem. E no numeral 8? Letrinha I. E no numeral 1? Vamos ver? Letrinha V. Numeral 2? Qual letrinha? E. E por último, qual é que está no numeral 3? R. Olha lá! Formou-se o nome da nossa história. O nome da nossa história é Gulliver. Certo? Gulliver. Vamos continuar a tarefa? Então, essa história será contada em capítulos. Depois de ouvir cada um deles, você vai montar e ilustrar a página do mini livro. Vamos lá. Esse mini livro está lá no material de apoio. Certo? Ele começa aqui, ó. Na página 93. Vocês podem destacar devagar. Hoje nós vamos destacar a capa do mini livro. E o primeiro capítulo que a prof vai ler para vocês. Se nós estivéssemos em sala, nós teríamos um áudio que é enviado pelo dispositivo. Para ir escutando parte por parte. Mas como não vai ser possível enviar, a prof vai ler para vocês. Como que nós vamos proceder? Antes de eu ler, eu vou dar uma adiantada. A capinha. Está lá que a prof está com. Vocês vão colar em uma folha à parte. Está vendo? Isso. Vamos escrever o nome da nossa história. Gulliver. Se estiver rápido, peça para quem estiver com vocês assistindo. Escrever em uma folha à parte para vocês copiarem o nome da historinha aqui. Aqui vocês vão colocar o nome de vocês. A segunda parte, vocês vão colar também. Mas eu vou ler para vocês. Então, o nome da historinha é Gulliver. Capítulo 1. O nome desse capítulo é Sonho de Menino. Gulliver era um menino órfão que sonhava em conhecer o mundo e viver grandes aventuras. Seu brinquedo predileto era um barquinho de madeira que ele imaginava ser um belo navio. Educá-lo, claro, ele era o capitão. Sempre a explorar novos lugares. Quando cresceu, ele arrumou um emprego como ajudante de ferreiro. Gulliver era um rapaz muito forte e prestativo. Todos gostavam muito dele. Como a Prof. mostrou aqui para vocês, vocês estão vendo que tem adesivos. Esses adesivos também estão lá no material de apoio. Vamos lá, ó. São várias páginas, só que nós vamos ter cuidado para mexer nessas páginas, porque todos esses adesivos aqui nós vamos ter que usar em todas as partes da historinha, certo? Então, nessa primeira parte, o que eu coloquei? O barquinho, a ferradura e o balde e a vassoura, certo? Então, vocês completem, comecem assim, depois nós vamos no final completar o livro, um dia de cada vez. Mais uma coisa nessa parte da tarefa. Como a Prof. falou, o nome desse primeiro capítulo é Sonho de Menino. Vocês vão ter que escrever aqui ou vocês escrevam, peçam para alguém escrever para vocês. Combinado? Olha os adesivos. Os outros adesivos nós vamos usar nas próximas páginas. Voltando lá na apostila, já escutamos, né? Ouço o capítulo e escrevo o título da história na capa do seu mini livro. Escrevemos já o título aqui, Gulliver, ouvimos a historinha e ilustramos a primeira página, certo? Combinado? Agora vamos continuar aqui. Qual era o brinquedo preferido de Gulliver? Contorne a resposta. Recordar-se de informações apresentadas no capítulo 1 e contornar entre as opções o brinquedo preferido do personagem. Olhem lá. A Prof. vai mostrar para você as opções que nós temos aqui. Barco, bola ou bicicleta. O que vocês acham? Qual era o brinquedo preferido do Gulliver? Muito bem. Olha lá, a Prof. até colocou o adesivo. O barco. Barco. Começa com qual letrinha será? A mesma letrinha da bola, da bicicleta. Então, nós temos que ter cuidado, porque olha aqui. Temos as três, barco, bola e bicicleta. Qual era a preferida dele mesmo, então? Qual era o preferido? O barco. Barco. Começa com o B, depois tem a letrinha A, a letrinha R, a letrinha C e a letra O. Esse primeiro aqui, certo? Muito bem. Então, vamos circular. Combinado? Se estiver muito rápido, vocês dão uma pausa. Fizeram? Agora nós vamos lá para a página. Investigar. Página 12. Instrumentos que ampliam a visão. Lupa. O que você percebe nessas imagens? Para que serve a lupa? Olha lá. Vocês já viram uma lupa? A prof trouxe uma aqui para vocês observarem. Olha lá. O que será que ela serve mesmo? Vamos ler? Existem alguns objetos que aumentam o poder dos nossos olhos para observar detalhes bem pequenos desse imenso mundo. São as lentes de aumento. Então, a lupa serve para aumentar os objetos, as coisas. Olha lá. Estão vendo? Nas imagens, observaram? Certo? Olha lá. Então, vamos para a próxima página. Aqui é só a página de leitura. Lente com água. Observe a gota de água nessa folha. Observar o efeito da gota de água na folha. O que você percebeu? Comentar com a turma as percepções sobre o efeito observado e registrar a conclusão que chegaram. Olha lá. O que será que aconteceu quando a gota de água refletiu? Olha lá. O que vocês acham que aconteceu? A prof vai? Dar uma resposta. Mas vocês podem ter outras percepções. Pode conversar com a pessoa que está com você fazendo a tarefinha. Vou dar o exemplo que a gota de água se tornou uma lente de aumento. Ela ampliou os detalhes da folha. Olha lá. Como ela ampliou os detalhes da folha. Então, ela serviu como? Ela se tornou uma lente de aumento. A gota de água. Combinado? Então, vocês vão escrever aqui nessa página o que vocês observaram. Pode escrever o exemplo que a professora falou. Que a professora citou. que a gota de água se tornou uma lente de aumento. Certo? Peça para alguém escrever em uma folha à parte. E vocês vão depois copiar nesse livro. Um beijo. Até a próxima aula.